Olá, meus amores de Sagitário. Como vocês estão? Como passar o setembro? Eu espero que vocês tenham passado muito bem. Eu espero que vocês tenham usado a orientação do tarô para setembro, a energia que eu falei aqui para vocês. E me contem, deixem mensagens e me falem como é que foi o mês de setembro para vocês. Vamos trocar umas figurinhas. Bom, eu estou aqui hoje para falar do mês de outubro. Já, já estamos chegando em outubro. Então, vamos nos preparar com a orientação do tarô. Não esqueçam, dê um like no meu canal, compartilhe, compartilhe com o chefe, com a amiga do trabalho, com a vizinha, com o pai, com a mãe, com todo mundo. E lá no Instagram tem a minha live, segunda, quarta e sexta, oito horas da manhã, horário do Brasil, que é o reiki, né? É a energia do bem, energia zen, que a gente precisa muito. Então, vamos o que interessa. Eu vou tirar a carta de saúde, a carta da família, a carta de trabalho e finanças e a carta do amor, é claro. E ao final, eu estarei tirando uma carta do baralho cigano, que é a carta bônus. Então, vamos ver, sagitarianos, o que que tem para você no mês de outubro. Então, vamos lá. Bom, a carta da saúde, saiu a carta da temperança. Então, é uma carta muito agradável, uma carta muito positiva para a sua saúde. A carta vem falando que no mês de outubro, é, tá tudo bem, tá tudo zen, né? Mas, de qualquer maneira, a temperança, ela já vem falando, né? Nós temos que ter um equilíbrio, a gente não pode sair se excedendo com tudo que a gente vê pela frente, não só na parte física, parte alimentar, mas também como a nossa parte emocional, né? Tudo tem que ser bem equilibrado, mas é uma carta positiva, vai trazendo uma energia de positividade para a sua saúde. Bom, a carta para a família, saiu a carta do julgamento. A carta do julgamento também é uma carta positiva, é uma carta de integração, é uma carta de despertamento. Então, pode ser que você esteja um pouquinho, é, distante da sua família, um pouco, de repente, arredio por algum motivo. Então, a carta vem te trazendo um despertamento, para que você volte ao aconchego da família, porque é muito importante. A carta para finanças e trabalho. Saiu a carta da lua, tá? E outubro, é, sagitariano, vem trazendo uma energia para você de, de movimentação, em relação a decisões, ter criatividades. Então, pode ser que você tenha que usar mais a sua criatividade nessa parte de trabalho e finanças, porque a carta da lua, ela traz um pouco da energia de que as coisas ainda estão um pouco encobertas, as coisas estão, não estão claras na parte financeira, na parte de trabalho. Pode ser que, pode ser que você esteja esperando por alguma coisa, por algum trabalho novo, e as coisas vão caminhando, assim, que não estão certas ainda. Pode ser que, até mais para o final de outubro, as coisas vão começar a melhorar. Mas, por enquanto, é a energia de que as coisas estão ainda incertas, tá? E a carta do amor, saiu a carta do eremita. E o que é a carta do eremita no amor? Para quem é casado, a carta fala de uma energia que, aonde os dois podem tentar entrar numa comunhão maior, aonde os dois precisam de comunicação para que esse sentimento, para que essa relação fique mais intensificada. Tudo é a gente conversando, né? Tem que existir o diálogo, é muito importante esse diálogo entre o casal. Você conversando com o seu parceiro, você conversando com a sua parceira, você vai intensificar a sua relação. E quem não quer intensificar a relação, né? A gente quer ficar mais agarradinho, quer sorrir, a gente quer dar gargalhada juntos, né? A gente quer ter aquela relação leve, tranquila, light, né? Então, se comunique mais com o seu parceiro, se você é casado. Agora, se você é solteiro, já traz uma energia que você vai ter que dar uma esperadazinha no mês de outubro, para você, de repente, conhecer a tua alma gêmea. Haja com maturidade e espere para você conhecer a pessoa certa. Bom, agora vamos tirar aqui a carta bônus do baralho cigano e vamos ver o que que vai rolar nessa carta bônus. Ok, vamos tirar uma cartinha, já tirei, vamos ver o que que é. Olha, meus amores, saiu a carta da nuvem. E a carta da nuvem, ela traz uma certa, alguma coisa assim, inconstante que eu tirei a carta aqui da lua, né? Que eu te falei que é uma coisa meio inconstante. Ainda não está nada claro, não está nada decidido. Então, essa cartinha aqui, ela vem trazendo aquela, essa inconstância, essa coisa que você vai ter que trabalhar com a sua criatividade, que eu falei, para você poder ir para um outro estágio. Mas tudo bem, porque outubro passa, né? E depois chega quem? Chega o teu mês. Chega novembro, que você vai aflorar com o sol na sua casa. Então, seja paciente, tá, meu amor? Então, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá uma olhadinha também no teu ascendente, porque é muito importante, a gente carrega muita coisa do nosso ascendente para você dar uma comparação, tá? Um beijo para você, com amor e luz.